O máximo é 3, né? Mas olha isso. 4, ó, 4, 5. Então, pessoal, passando aqui no começo do vídeo, pra tá divulgando aí meu canal de vlog junto com meus amigos, beleza? Então, como é, tem pessoal até janeiro de mim inscrito. Então, mano, vai lá e se inscreva lá no canal, beleza? E se você comentar lá, pessoal falando que vim por mim, eu vou tá comentando seu comentário lá, tá respondendo seu comentário lá, beleza? Então, mano, se inscreve aqui e ativa aquele velho que vai ficar só por aí pra mostrar o seu vídeo, beleza? Tamo junto, então, pessoal, conto com vocês. É nóis, bora pro vídeo, falou e fui! E fala aí, pessoal, tô certo com o pessoal, tá muito tranquilo. No vídeo de hoje aqui, pessoal, eu vou contar pra vocês o Dream League aí, pessoal, sessão de treino infinita. Então, pessoal, não vai deixar seu like, já vai se inscrever no canal se for inscrito e ativa aquele velho que vai ser notificação pra vocês no próximo vídeo, beleza? Lembrando que o pessoal não vai deixar seu like, tá mandando esse seu like aí pra vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, vamos bater a meta aqui de 60 likes, beleza? Pra essa mega notícia aqui, batendo 60 likes, pessoal, eu vou tá trazendo aí, é... Como que fala? Sessão de treinos infinita, mas todos os jogadores bloqueados, beleza? Lembrando, pessoal, que todos os créditos aí é para esse canal aqui, ó. Vai tá deixando na descrição aí também, DLS e GFX, beleza? Todos os créditos na descrição aí, passe lá no canal dele, beleza? Então, pessoal, primeiramente de tudo, vocês vão ter que ter o Mega, beleza? Pra você fazer o download, ou o Google mesmo pra você fazer o download pelo Mediafire, beleza? Então, pessoal, vamos entrar aqui, ó, no Google, beleza? Entrando no Google aqui, pessoal, eu vou tá deixando o download pelo Mediafire e pelo Mega. Aí você escolhe, pessoal, baixar aí, beleza? Depois, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ter um direcionador de arquivos aí, pode ser qualquer direcionador de arquivos. Eu vou entrar no XFALXPOWER aqui, beleza? Vem Amazonamento Eterno, vem aonde você fez o download, beleza? Eu fiz o Mega, Mega Downloads, e aqui vai tá, pessoal, Hacker, Entretenimento, e o que você faz? Dá um clique sobre ele, segura, vem mais, entra aí, para, e dá um OK, beleza? Dando OK aqui, pessoal, vai criar essa parte aqui, ó. E o que você for fazer? Você vai dar um clique sobre ela, dá um clique sobre ela, dá um clique segurar sobre essa daqui, Vem cortar ou copiar, você escolhe, beleza? Depois, pessoal, vocês voltam lá, vem Android, Data e colar. Caso peça aqui para substituir, pessoal, você vai substituir, beleza? Lembrando também que você vai perder todo o seu progresso, então, mano, não venha me culpar que é uma notícia, beleza? Depois, pessoal, é só você entrar no jogo aqui, beleza? Então, eu vou entrar no jogo aqui, já vou tudo com vocês. Então, pessoal, entrando aqui, beleza? Eu desliguei o Wi-Fi aqui para não ficar travando, se não ficar travando aqui é muito chato, né? Então, aqui, pessoal, vocês já vão estar vendo, beleza? Que vai estar com o mod de dinheiro infinito e mais questão de treino infinita, beleza? Eu vou aqui, pessoal, em questão de time, o que vocês vão ver aqui, ó. Eu vou, ó, vamos ver esse 59 aqui, ó. Desenvolvendo é o jogador. Técnica, uma. Vai contando, pessoal. Uma, beleza? Duas, ó. Três. O máximo é três, né? Mas olha isso. Quatro, ó. Quatro. Cinco. Ó. Seis. Sete. Pessoal, você pode ver aí, pessoal, que está assistindo infinita aí para vocês, beleza? Ó, vamos encontrar coisas daqui de novo, ó. Um. Dois. Beleza? Três. Quatro. E vocês podem ver, pessoal, que está assistindo de treino infinita aí, mano. Vocês vão poder colocar aqui todo o seu carinha aí no level 100, mano. No overall 100, beleza? Aqui vão técnicas. E vocês podem ver, pessoal, que também está com moedas infinitas aqui em cima, beleza? Então, mano, eu vou colocar, eu vou fazer mais um aqui para vocês verem que está com técnica, ó. Técnica. Vamos ver aqui, ó. Formação física. Vamos ver aqui desenvolvedor. Formação física também, de novo. Aí vamos aqui em técnica. E vocês vão ver aí, pessoal, que está a sessão infinita aí para vocês, mano. Completinho aí. Eu espero que vocês gostem, pessoal, dessa sessão aqui. Lembrando todos os caras na descrição do vídeo, beleza? E, pessoal, batendo a meta de 60 likes aqui, eu vou estar trazendo aí, pessoal, um novo hacker esse daqui, só que com mods jogadores bloqueados, beleza? Eu vou aqui em transferência. E vocês vão ver, pessoal, que não está todos heróis desbloqueados, beleza? Mas tem o Modric aqui, ó. Viu? Ó, mostrar aqui, ó. Tem o Lionel Messi, tem o Messi. Mas não está desbloqueado, beleza? Eu vou no Lucas Modric aqui, vou contratar ele. Beleza? Vou dar um aceitar. Vou dar um ok aqui. O Gil eu vou contratar também. Ok? Bernardo Silva eu vou contratar também. Ok? Vocês vão vendo, pessoal, que está com o mod infinito, beleza? Ó, Silva no lugar de quem? Deixa eu ver, ele é o quê? Meia direita. Aqui, ó, Silva. E, mano, eu vou colocar aqui meia aqui, ó. Meu campo. Modos que eu vou desenvolver aqui. 130, técnica. E, mano, vocês estão vendo aí, pessoal, que está hackeadíssima para vocês, beleza? Então, mano, deixe seu like aí. E não esqueça de deixar seu like, pessoal, que ajuda bastante aí, beleza? Então, vamos aqui, ó. Lins de rua, cocau de rua. E vamos jogar uma partidinha aqui para você não ficar só nisso, beleza? Vamos para o próximo encontro. E vamos aqui, vamos jogar com esse uniforme mesmo e vamos jogar, beleza? Então, mano, pessoal, não esqueça de deixar seu like, que ajuda bastante aí na divulgação e na motivação do canal, beleza? Então, pessoal, conta o caso de vocês, mano. Deixe seu like aí, 60 likes. Está trazendo aí um novo hacker esse daqui, de boa? Então, só depende de vocês. Vamos jogar aqui. Vamos estar fazendo um gol. Está fazendo um gol aqui. Vamos ganhar. Olha. Toca aqui. Vai, Gil, vai. Ah, pega a bola. Aê, garoto. Aqui é gol. Vai, pega. Gol. Aê, rapaziada. Então é isso, pessoal, o vídeo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e gostou. Deixe seu like, inscreva-se se for inscrito. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou e eu fui.